olá olá juninho sugador de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musa kawaii a gente vai jogar princesa pop que nós já estamos no Halloween saiu antes dos outros dois de Eldar e amor doce né porque assim que atualiza o jogo lá às 19 horas já começa o Halloween aqui as fantasias as peças os trajes estão maravilhosos e a maquiagem também olha tem até a Sabrina aqui cara entrar ó tem o it a coisa ai meu Deus eu quero que a Lidia eu quero esses outfits eu quero muito vamos ver na passarela eu já tô na como vai falar na na viagem né e te malia e te malia gente coisa linda tá bom perdi ai agora vou ter que jogar por 750 ai 750 meu eu tô indo embora ele aparece duas vezes pelo menos duas vezes pelo menos duas vezes por dia e aparece é estar aqui é que a gente fica com as roupas deles ó quer ver vamos no closet closet vamos pro closet fia tá aqui é cadê vai é a gente tem que escolher alguma coisa né o balão acho que vai vai ficar aqui ó o balãozinho dele só que ficou de coração ela podia ser normal mesmo tá aqui mas também me lembra minha internet eu tenho muita coisa aqui ó aqui o balãozinho ó tá vendo adorei tá bom é tem tem peças novas no minelândia aqui aqui ó aqui as roupas aí que traje lindo cara não tem como os trajes do princesa pop barra qualquer jogo é claro que é dedicado as roupas né mas puta que pariu se eu tivesse um traje de de deus eu vou comprar tudo não 10k o traje todo socorro não tenho isso não tem me lasquei mas pelo menos aqui no banco a oferta do banco é a melhor que tem você faz duas compras idêntica e ganha terceira de guerra então se você comprar dez reais é tipo vinte e cinco depois outros cinco não dos dez logo de uma vez você compra desse aqui aí você ganha mais vinte e cinco então você fica com setenta e cinco não é é setenta e cinco é setenta e cinco tá bom aqui aparece a miss halloween que é quando você compra um vestido um vestido aqui na lindelândia aí você monta sua bichena cada vez que você compra um vestido você aparece aqui aí você pode dar a estrelinha olha eu adorei esse aqui meu deus menina você é muito linda aí né tá aí você aparece no desfile miss pop não vamos lá no fórum aí as vencedoras aparecem aqui nos avisos oficiais avisos oficiais halloween 2019 não isso aqui é a notícia peraí estar aterrorizante legal as vencedoras da semana miss pop miss decoração aqui miss halloween aqui vamos ver as miss halloween aí mesmo assim quando você você tá com a roupa aí depois você troca aparece aqui a sua troca de roupa então não está muito a ver com halloween não essa aqui até que tá legal mas enfim a quando você concorre ao miss quando você aparece lá e as pessoas voltam e se você ganhar aí a terceiro lugar ganha quatro mil p.o o segundo oito mil p.o e a e a primeira doze mil p.o cara os prêmios daqui são melhores qualquer concurso velho tá bom a gente já vamos tá vamos aqui no hotel e deixa fazer a gente já fez a viagem né a gente tá no hotel vamos pro hotel bem vinda ao hotel abóbora murcha várias atividades te espero nesse maravilhoso país dos jogos decorações roupas etc boa estadia beleza aqui tem um diário que é as missões diária é eu tô no 80 ai eu quero essas roupas ai meu deus olha esse passarinho lindo tá bom que que eu tenho que fazer busca é a busca 80 chegou você tem que prevenir você tem que ter pelo menos 6.200 roupa de halloween eu tô com 6.116 tá bom é preciso que você tenha comprado pelo menos 1.600 na decolange eu tô com 1.490 ixi velho eu tenho que comprar mais coisa na decolange a gente vai comprando a mano que essas roupas olhei caralho velho que top esse cenário é muito top cara adorei a casa adorei a bruxa preciso dessa bruxa quero essa bruxa deixa eu ver tem o jardim o que mais esse aqui é do ano passado né acho que é meu deus do céu eu mando pra você montar uma decoração assim você tem que ser muito fera né a minha coitadinha pobre 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 de maré 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 olha que muito gostei a gente isso aqui pelo menos a nini sabe fazer realmente alguma coisa just a halloween halloween de verdade sabe olha que lindo que maravilhoso preciso só tem aquele estágio tem que ver se tem mais que ao longo do um do tempo eles vão colocando mais né a isso aqui eu me lembro eu peguei a gente que maravilhoso porque que tem um banquete para fantasma tá bom bora na nini promoção em todo banco ai queria essa promoção vamos lá aqui no final vai olha esses olhinhos são esquisitos mas esse traje é maravilhoso vai filha vai para frente eu já não cliquei ai eu preciso desse gato olha essas perninhas meu deus esse traje é maravilhoso olha esse outro ai gente eu não sei o que escolher tem coisas lindas aterrorizmente lindas eu preciso disso Eu preciso desse gato Eu preciso desse gato Esse aqui eu tenho certeza que é do ano passado Não, não é do ano passado não Olha aqui, eu não me lembro desse Caralho, que topzera Mano Ai mano, ai eu preciso Não, eu quero Essas aqui já são do ano passado, certeza Esse aqui é Halloween tipo Sabrina Tá bom, esses aqui Esse eu me lembro também É do ano passado ou do ano retrasado Não me lembro Caraca, eu preciso desse gato aqui, peraí Cadê, cadê, cadê o gato Eu quero o gato, não importa 420 PA Ah não, peraí Eu vou tirar todo o resto Aqui, tirei E vou comprar o gato Ai ele vai parar aqui, beleza Ai esse traje aqui Eu vou tirar isso O olho Vou deixar o olho Não, eu vou tirar o olho Isso aqui é o que? A parte do braço Também vou tirar Isso aqui é Espelhinho velhinha Ai meu Deus Que legal É uma cabeça dentro do pote Eu pensei que era um espelho, cara Tá bom Então eu vou comprar isso aqui Será que vai dar? Meu Deus É muito caro Tá bom Vou comprar só desse Tá bom É, eu esqueci de clicar pra comprar 1.700 Puta 2.000 2.100 Eu vou tirar a velhinha Gente Vou tirar a velhinha Não precisa da cabeça da velha, né? Tá bom Eu quero essas perninhas Ai meu Deus Muito Quero Não faça isso Gente Não faça isso Não seja desesperado Que nem a tia Miss Eu preciso desses morceguinhos Cara Ai meu Deus Eu preciso de tudo Eu queria comprar tudo Mas eu não tenho dinheiro suficiente Olha essa luva Amei essa luva Sangue, sangue, sangue Dorei, dorei A gente tem que comprar As coisas aqui Eu recomendo que você faça isso Você coloca 1 de 20 Tá bom, gente Ai que eu fico interrompendo Dando essas cortadas Por causa do galo Da minha vizinha Você vem aqui Coloca 1 de 20 Aí você Confirma Isso aqui é para as cores Que você quer Aqui as cores Que você pode escolher Do traje Ah, se eu quero vermelho Então só vai aparecer vermelho Aí você procura pela palavra Que é o traje Enfim Aqui você pode escolher As formas da mão Disponível E aí só clicar em confirmar Mas eu só quero 1 de 20 Vamos ver se aparece alguma coisa Nada Tipo Nadinha Não tem nada de 20 aqui Que eu possa comprar Tá bom Vamos por 50 Então Confirmar Só tem 3 peças Por 50 Opa Essa aqui é nova Então vou comprar Essa aqui eu já comprei Vamos comprar Vamos comprar Essas mias aqui também A gente compra Essas banalidades aqui É só para Acumular Para a gente pegar o diário Que a gente precisa De certa quantidade Né 1400 PA De porcaria Você já tem esse produto Eu já tenho tudo Cumprei nada Nada mesmo Caralho, vamos tentar 100 então Tá que espariu, mano Esse é muito pequeno Olha, esse aqui é novo, eu sei que eu não tenho 90, vai supor 70, 50 90, 80 70 Esse aqui eu já tenho, que eu sei Os cenários de bruxa eu tenho pra caralho É, vamos tentar no 90 mesmo Ah, tem 70 aqui Esses olhinhos eu não tenho, porque é novo Vamos adicionar a cestinha Os 80 aqui também Adicionar a cestinha Esses olhinhos E esse Chifre Acho que já tá bom, né Atenção, você não tem ouro O suficiente Não vou comprar nada não Foda-se Não vou comprar essas merda não Vou comprar um traje que eu quero Pra me montar A minha princesa É Vamos Percar X em tudo Foda-se o evento Ano que vem eu termino Eu não vou comprar esse ano Poxa, eu queria me esbaldar nesse banco Mas, né Como a gente é pobre Fudida Não dá Tem como eu limpar tudo, não? Tem não Tem que clicar mesmo Tá, gente Esse produto não está mais na sua cestinha Tá bom Deixa eu ficar tirando É, vou ter que dar um foda-se na missão diária Não vou comprar nada Porque é que eu... Olha que legal esse aqui Tá bom Então eu não vou ganhar isso aqui esse ano Só se eu juntar mais, né Eu só tô com 3.455, cara Eu vou no closet Não vou comprar nada na loja não, gente Tá, é doida Porque eu ainda tenho que pegar a passarela Vamos tirar a roupa Não, não Primeiro deixa eu mostrar pra vocês O meu quarto de hotel 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 Aqui Minhas decorações Olha aqui Minha decoração São isso Que ridículo Eu coloquei Eu fui colocando isso tudo aqui Isso aqui é lá fora, né Eu fui colocando Gente Sendo que isso aqui é o quarto de hotel Agora O país do Halloween Tá do mesmo jeito? Não Ah não O quarto de hotel Isso aqui é o país do Halloween O quarto de hotel já tá mais bonitinho Olha só Como é lindo Ah, fala sério, gente Muito maravilhoso, né Olha o bichinho saindo do espelho Toma cuidado Ai, muito chique Amei Amei fazer isso aqui Se eu fosse fazer de novo Eu ia demorar o botão Mas isso aqui tá Tá lástima Tá uma lástima isso aqui Eles nem mostram o quarto de hotel Esse aqui foi o primeiro Halloween, tá gente Que eu participei aí Eu coloquei as coisas assim Por colocar Vou deixar salvo assim Tá bom Bora no closet O país do Halloween Se baseia em você Focar no diário Fazer o diário Que é as missões diárias Comprar na loja Participar do Miss Pop E do Miss Pop É do Miss Halloween Ficar votando nelas Pra votarem em você também Comprar coisa no banco Vamos lá tirar roupa Tchau 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 Tá bom Confirmar A gente fica atrás Pronto Tá lindo Tá aí a minha princesa Num Halloween Meu Deus Eu não devia ter colocado mais coisa Mas tá maravilhosamente assim Tá bom assim Eu tô sem namorado Mas tá bom Então já falei pra vocês No Miss Halloween Tá bom A cidade tem o hotel A passarela Beleza A gente vai voltando aqui Vai aparecendo quem comprou vestida Mas não aparece necessariamente Logo a roupa que você já mudou Ai cara Esse vestido é muito lindo Tá bom Será que ele vem com asa já? Não sei Vamos voltar pro perfil Pronto Minha bichinha tá monstruosa Tá pronta Ai Entrar Tá pronta pra devorar vocês Eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês Esse aqui é o máximo que eu fiz Em pouquinho tempo Depois eu coloco um traje mais espetacular É Adoro Nossa São demais as roupas daqui É muito linda Dá pra fazer um monte de coisa Mas enfim Obrigado por assistir o vídeo até aqui Se inscrevam no canal Se você é novo aqui Obrigado por tudo E tchau 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 Tchau